Bom dia, amigos do canal. Bom dia, eu tô aqui na fazendinha de Dona Maria e Seu Luiz. Dona Maria, bom dia. Bom dia, Pagaleza. Quisei que aquela ovelha ali, né? Uma cabrita? É a cabra. Quer dizer, pariu. Pariu três. Mas a senhora que fez o parto? Foi, eu que fiz o parto dela. Ela pariu ali, ó. Foi, né? Essa daqui, ó, tava mal jeito aí. Ela não sei se ela tinha morrido, a bichinha de parto. Essa aí, né? Sim, aí eu fui, consertei, pus nele a mãozinha média e puxei ele e tirei isso daqui. Quer dizer, então mostra agora os dois. Quer dizer, um morreu. Morreu, morreu ali nessa moto. Sei. Aí só nasceu esses dois vizinhos aí. Esses aqui? Tão andando com dificuldade, né? Nasceu que dia? Ontem? Nasceu ontem de tarde. Ah, ontem é tarde, rapaz. Olha. Tá molhinho ainda. Olha. É o que? Macho? Todos os três eram machos. Todos os três? É. Não tem uma senha aí. Olha aí, gente, ó. Tudo macho. Tem. Olha que coisa. E a mãe dele é brava, né? Ela veio? Ela ali? Eu veio antes. Ela veio? Ela veio antes de mim ontem. Então você não vai entrar aí? Hoje eu vou botar ele aqui. Sim. Vou botar ele aqui em cima. Vou botar ele aqui em cima. Vou botar meu pote. Vou botar meu pote. E esse garotão aí, tá como? Esse garotão aqui é descalado. Isso é pequeno. Eles estão ainda se adaptando, né? Tá. Tá molinho. Molinho. Tá. É, rapaz. Esse de cá é bem bonitinho com essas manchas, ó. É, fica. Fica lindo, pô. Todos os dois. Olha como estão. Sim. Estão sentindo dificuldade ainda pra... É, tá molinho, né? É, rapaz. Ela pariu lá naquele canto. Ela tá se sentindo um pouco fraca, não tá? Tá. Ela foi buscar remédio lá pra ela. Pra ela. Remédio, né? É, pra ela beber. É, eu cheguei... Então tem que beber remédio, né? É, tem que botar pra cara. Mas não gostei ela. É, então... Agora eles estão mamando bem, graças a Deus, hein? Eles estão mamando? Não, mano. É, rapaz. Eu não tinha... Quem tinha até marcou que eu viria aqui, mano? Eu tava esquecido. E eu cheguei aqui, o Luiz tava na cidade, como a senhora falou. Mas eu nasci ontem, galera. Nasci ontem. Eu tinha dividido. Cada orelha, né, mãe? Menino e orelhudo, viu? Já tem juleia. É, rapaz. Tem que ter cuidado, galera. Sim. Os cachorros pegam ele. É, né? Os cachorros matam. Então tem que ter cuidado aqui, né? Tem que ter cuidado. Toda hora eu tô aqui olhando o Luiz, o Brilho. Olhando ele. Pois é, galera. Mamãe que fez o meu parque, o meu nascimento. Foi ele. São lindos, viu? É. Isso aqui, ó. Olha que coisinha. Lindo, lindo. Esse aqui puxou a mãe, ó. É, mas assim, claro, é isso mesmo, é. Você puxou a mãe. Puxa os dois ali, vai. Vai você buscar o Roduto lá pra eu tirar foto, vai. Vai. Vai, meu bebê. Põe os dois aqui. Isso. Puxa o Roduto aí, vai. Eita. Vai, filha o foto, vai. Aê. Aê. Quer dizer que a família tá crescendo. Tá. Mais ainda. Eu tô alegre, viu? É, né? Aqui vai ser aquela lá, ó. Também já tá? Tá. Pé de parir. É, se eu puder começar a molhar também os peixes. Aí ela é a primeira criada, aquela ali, ó. Aquela lá, branca e preta, né? Aquela. É, bá. Aquela ali tá perto ali. É, se eu fico, eu tenho que ficar aqui de olho. Tem que tá sempre olhando, né? É. Amanhã eu vou buscar os outros. Já chegou, já o rapaz ligou pra mim. Vai buscar mais dois amanhã? É, vou buscar mais dois amanhã. Pé deus. A hora dessa não vai chegar daqui, amarrou. Vocês vão cedo? Vai chegar. Já saiu daqui, suposto. E foi pra pegar o rapaz lá no curral. E amanhã, nesse caso, vai chegar aqui a tarde? É, a tarde. Não vai chegar aqui a tarde, eu não aguento. Já tá lá como ela tá. Tá vendo? Porque se... Fio da Maria. No caso, comprando assim já... Elas enxertadas é melhor, né? É, melhor, Galívia. Sabe por quê? Porque ela para aqui, ó. Aí já tem um leitinho pra tirar. E essa dali mesmo, ó. Eu não vou tirar leitinho dela não, porque é a primeira cria, né? Sei. Tem que deixar pros bodinhos, né? É. Pra ficar brilhinho, ó. Pra ficar forte. Isso. Aí eu tenho que deixar. Agora aquela de lá, aquelas duas lá, eu vou tirar, ó. Daquela? É. Que aí é bom pra nós dois, ó, Marluís, que nós já tá pra chegar pra idade, né? É. Tem que beber um leite de cabra. É, pra ficar forte, né? Ficar forte, é. Ficar forte. E diz que o leite de cabra é especial. É. É. Especial, é. Olha lá. Dizem que tá pedindo perdão, olha lá. É, todo mundo ajoelhado, olha lá. Todos dois, ó. Olha que coisa. Pedindo perdão aí, ó. Tô pedindo perdão por ter vindo. É, todo mundo. Eita. Ó. A mãe deve ir aí, né? Ela tá olhando de lá, ó. Tá olhando, tá lá. Tá olhando, tá lá. Ó. Olha como ela tá lá. Olhando. Foi, rapaz. Exatamente. Que foi, vovó? Vai até com a sua mãe, vai. Vem, vem, tá da vovó, né? Vem, vem, tá da vovó, ó. Tá de vovó, ó. Ele quer mamar, né? É, quer mamar, não sou sua mãe, não, meu filho. É, rapaz. Dizem que mais dois na família. É. Daqui um dia, talvez... Eita, Maria? Daqui uns dias mais daquela branca ali, né? E preta. É, não, né, não. Aquela de quatro e quatro. Quatro, né? É. É, rapaz. Olha aí, se o outro não tivesse morrido, ela vinha lá. É, vem ela. Ela tá com ciúmes, ó lá. Tá certa. Se tivesse morrido, ia... Ela criou na mamadeira. Isso aí. É difícil criar três. É, né? É. Dez nascer um morro. Ah... É que ela é doido, ela ainda dá mama. Três, não. Não aguenta, não, né? Não aguenta, não. Tô dando a mamadeira. Esse bicho, a noite... Olha, isso aqui é periquito, né? É. Rapaz. Aqui é fruta, ou que é? É, um negócio aqui, tem aí. Olha aí, tem macio. Ah, eles comem, né? É isso. Por isso que sempre eu já estive aqui, sempre dá essa zoada aqui, rapaz. Agora que eu tô prestando atenção. Tá zoado aqui. Olha lá. Estão lá no outro, lá, ó. É. Eita. Estou zoado aqui. Mas é bom demais. É, galera. Pois é, dona Maria. Tá aí o registro, né? É. Os dois cabritinhos que nasceram. Nasceram ontem. Ontem. É. Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. Vai registrar? Vai registrar. Tem que registrar no cartório. Vai registrar também. No cartório aqui de Luiz e da senhora aqui, ó. É. Rapaz. Faz os cachorrinhos, né? É, rapaz. Bonito demais. Os cachorros. Bonito, bonito. É. Isso aqui vai ficar bonito. Pode mais. É, rapaz. Dois cabritinhos, né? É. Dois dois nós. São cabritos esses, né? É cabrito. Porque é cabrito, ovelha. Às vezes a gente fica perdido. É. É. Nossa, eu tô molinho as mãos. Meu Deus, será que ele vai endurecer o casco? O casco molinho, né? Molinho, né? É molinho, meu Deus. Eu acho que daqui mais uns... Você vê que eles estão andando. Mas daqui mais uns três dias a gente estão todos já correndo aí. Não, tá pulando. Pulando. Ainda mais que a cabrita é brincadeira. É. É porque eles estão novinhos. Ainda mais que a cabrita é brincadeira. Meu Deus, eu tinha aí a fecha de Deus. Eles estão andando, Galinha. Né? Isso é bom criar, né? É, é bom criar, é. Tem aqui... Agora, Galinha, eu tô falando aqui pra tu. Pra criar uma roça aqui boa. Aqui eu não penteo não. Aí eu vou botar um penteado aqui de confiança. Isso aí. Ficar aqui no lugar de nós. Vão ver que eu compro outra roça mais longe. Que tem um capim, né? Pra capim, pra criar eles. É. Que ração tá cara, Galinha. Mantendo com capim tudo direitinho. Vocês, né? Fazendo uma... Uma ração até. É, como ele falou em comprar um motor, né? Pra... É, nós vai comprar. Ele foi hoje... Pra triturar, né? Não é isso? Saber quanto é. Aquele capim, acho que na piê. Não sei se deve servir. É, tem um capim ali. Porque eu nunca tinha visto ele. Mais que tu cortar ele... É isso. Galinha, Galinha. Ele tem uma batata. Pronto. E olha, todinha aquela batata assim, ó. De repente, aí eles vão plantar um bocado aqui. Aí fica bom, né? É, vai tirar pra plantar por aqui, né? Isso. Pra botar isso. Eu, antes mesmo, eu soltei tudo pra lá, ó. Certo. Passaram o dia todo pra lá, comendo pra lá, ó. Eles, né? Sim. Comeram tudo lá, as bairros cheiros. Aí eu fui te tratar assim, fringas. Aí eu, os filhos que eu tava deitando toda hora, deitando. Aí eu tenho que chegar pra casa. Depois chegou aquela daqui. Tá daqui lá do mato sozinho. Isso aí? Aqui é, isso aí, mas é o parque. Tinha muito fácil, ele botou uma, 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 uma jégua. Vem aí, moço. Aí fez eu desse jeito aí, ó. Aquela jégua, uma jégua que tinha aqui. Sumiu aquela jégua. Não sei onde ela anda. Nós botamos aquela aí pra sumir aí. Mas agora fica bom. Os cabritinhos aí, né? É. Então tá bem. Graças a Deus. Vai render mais ainda, Galinha. Tranquilo, tranquilo. É, Jesus. Pois é, Dua Maria. Muito obrigado aí, viu? De nada. Foi bom esse registro que a gente fez? Luiz, não chegou ainda? Vou aguardar mais um pouco aí. Se ele não vier, depois eu volto. Ele já entrou lá e já ele ligou aqui para o final, né? Então tá bem. Obrigado aí. Pra você que assistiu esse vídeo também até o final, meu. Muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like aí, seu comentário. Fizemos o registro aí do nascimento de dois cabritinhos aqui na fazendinha. Isso. Bonito demais. Né? É. À noite estão dormindo aqui? Como é que é? Vem todo mundo por aqui. Ela sozinha, ela saiu todo morta, né? Ah, vai dormir aqui, ela, né? É. Ah, e aqui tem bem capim, ó. É, aí a cama vem dormindo. É, aqui tem alimentação, tem cama, tem tudo. É. Então tá bom. Pra você que assistiu esse vídeo até o final, meu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá bom. Amém.